Jornal Regional 1ª edição, de segunda a sexta, 20 para 1 da tarde, por sábado. Jornal Regional 1ª edição especial, agora com uma hora de duração. A partir do meio-dia, você fica por dentro dos fatos, das notícias da sua comunidade. Informação, reportagens, serviço, entrevista. Uma cobertura completa dos acontecimentos da nossa região. Jornal Regional 1ª edição especial, a partir de sábado, dia 21, meio-dia. Próximo sábado, 1ª e meia da tarde, Hunter e Motol, na pista de um assassino, tiro certo. 2ª e meia, os destaques da semana, vídeo-show. 3ª e meia, esporte 90. 4 da tarde, Santos e Ituano, ao vivo, campeonato paulista. A Globo 90, é nota 100. Hoje, 6 da tarde, uma inesperada visita na casa de Joaquim. Participado o almoço com vocês, meus filhos? Gente fina. 3 para as 7 da noite, a vingança de Firmino. Ajoelha aí, cachorro. Lico preto. E depois do Jornal Nacional, Nissinha. Uma vizinha cheia de amor pra dar. O papai mandou ser, se vocês estavam precisando de ajuda, vocês estão? Não. Rainha da Sucata. A Globo 90, é nota 100.